Esse momento aqui, que tá dando muito certo, um achismo com o pessoal da geração Z. Porque afinal eu tenho muitas dúvidas, eu fiz alguns vídeos, teve um que explodiu na internet, que é com a Belly Belinha, que é uma menina que ficou com 72 caras numa volta, e eu não entendo isso. E aí, cara, teve um cara que tá bombando aí no TikTok, não é o Enzo, dessa vez, mas é um menino, ele tem 20 anos, eu falei, mano, eu quero entrevistar esse cara. Senhoras e senhores, palmas pro Matheus! Essa é a geração que vai dominar o mundo. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Você pode sentar aqui, por favor? Claro. É legal que tem uns caras que não entendeu a referência. Tá, porra, ele é bacana. Matheus, faz uma pergunta primeiro. O que que é isso? Cara, isso aqui é um rádio. Cara, isso daqui é uma coisa antiga, chama-se rádio. Rádio da sua idade, mano, tem uns 40 anos, é da série, de Stranger Things, e basicamente é um rádio que eu uso pra fazer cosplay. Tá, o que que é cosplay? Cara, é cosplay, é pessoas que se vestem que nem personagens, né, de série, anime, filme, jogos. Qual a diferença de sósia pra cosplay? Então, cara, assim, por exemplo, o pessoal fala que eu sou um sósia, né? Não, você é um cosplay. Tá bom, né? Então, no caso, o sósia parece muito a pessoa, sem a roupa, sem nada. Peraí, peraí, desculpa. Peraí, peraí, peraí. Você tá me dizendo que o sósia do Neymar, ele parece com o Neymar quando ele tá nu? Então, é que eu já não sei, né? Porque não cheguei aí. Mas, assim, o sósia, ele parece a pessoa sem o figurino, né? Tá. E o cosplay, ele, assim... Ah, entendi. Eu posso ser o sósia, eu posso ser o Neymar, mesmo não parecendo o Neymar, se eu botar um cabelo, é isso? Isso é um cosplay? Então, se ele ficar... Não, o cosplay tem que ter a roupinha igual, tem que ter o kit, tudo certinho. Se eu botar a camisa da seleção brasileira, eu vou parecer o Neymar ou um bolsominion? Então, se ela for amarela, um bolsominion. E você faz cosplay ou você é sósia do menino do Strange Things? Então, tem gente que fala que eu sou sósia e tem gente que fala que eu sou um cosplayer só. E essa é a sua profissão hoje? Depende, assim, eu tenho mais uma profissão, trabalho num hotel. Não, maravilha, não é possível. Mas você faz o que no hotel? Hóspede. Ia ser maravilhoso se você falasse isso. Cara, eu faço reserva. Beleza. Tá bom. Tem um patrocinador que tá resolvendo a minha vida, eu queria muito agradecer a eles, que é o Bob's. E a gente vai fazer uma entrega de milkshake pra você, que representa a tua geração, que é o de Nutella. Traz aqui pra ele, por favor. E tem um milkshake que representa a nossa geração, que é o de banana. Obrigado. Tá bom, obrigado. Ô, caralho. Entendeu o porquê de banana? Caralho, velho. Bom, agora esse vídeo tá no Xvideos. Você entra no Xvideos? Cara, não, né? Maluco, sério, você entra. É melhor agitar, né? Como assim, evitar? Cara... Você bate punheta pra caralho, vai se fuder. Não, cara... Não dá cara de punheteiro. Tem como você não ser? Olha essa teta. Você é punheteiro pra caralho. É assim, eu sou da parte da geração que é contra, entendeu? Contra? Contra, cara. A tua geração é contra punheta? Não, eu sou uma parte um pouquinho diferente. Tá, só a visão. Cara, porque assim, esse negócio aí vai tornar... Esse negócio aí o quê? A punheta? É, então... Eu não tô falando do meio ambiente, eu falo de punheta. Então, cara... Você não pode tratar punheta como se fosse um bagulho, tipo, não, realmente é 38%. Cara, porque assim... Você bate muita punheta, essa é a pergunta. Não, cara, porque assim, eu vou te explicar. O pessoal vai crescer muito. É que é uma meta se você falar que você bate muita punheta, que vai vir o cara do Strange Things batendo punheta. Aí é muito... Exato. Minha mãe vai ver isso, vai pensar, pô... Vai pensar, caralho, era isso que ele tava fazendo durante três horas no banho. Entendeu? É isso. É a mãe? Maravilhosa! A mãe... Mano... O bullying é... Palmas pra essa mãe que tá educando o filho com bullying! Ah, não, é irmã? É irmã. Aí, entendi. A mãe tá... Né? Caralho, tua irmã já te viu batendo punheta? Não, cara. Isso que é Strange Things. O que que é o Strange... Eu não sei. Quem assiste essa porra desses Strange Things? Levanta a mão aí. É isso. Doze pessoas... A gente tá numa fase, deixa eu te explicar. A maioria aqui tem filho. Quando você tem filho, a gente não assiste mais série. A gente assiste um filme, como se fosse uma série. Te vê, dorme. Vamos continuar. Dorme. É isso. Tem uma série que eu assisto chamada Mundo Bita. Eu fico vendo o mesmo episódio 13 vezes e tal. Explica pro pessoal o que que é o Strange Things. Tenta explicar qual que é a história pra ver se a galera se interessa. Cara, o Stranger Things é uma série que se passa nos anos 80. São alguns jovens, quer dizer, crianças, né? Que eles têm um amigo e eles jogam RPG. Aí eles param de jogar RPG, eles vão embora. E uma criança, ela é raptada por um monstro do mundo invertido. Peraí, 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 peraí. Aí entrou a maconha. Vamos lá. Passa nos anos 80. Você gosta da série? Eu gosto. Você gosta dos anos 80? Ah, eu até gosto um pouquinho. O que que você gosta dos anos 80? Eu gosto das músicas. Não, mentira. O que que é música dos anos 80 pra você? É, pô, tipo... É o que tem na série, basicamente. Fala o nome. Fala o nome. Sei lá, Ahá. Caralho! Você gosta de Ahá? Eu gosto. Ahá ou Dua Lipo? O que que você prefere? Ahá. Ahá, ficou legal. Tá, legal. E tem namoro, essas coisas, na série? Cara, assim, na série tem tudo, basicamente, né? Aí começa no monstro, né? A criança some, ela é raptada. Aí fica os amigos lá tentando achar a criança durante umas duas temporadas. Aí eles acham, aí eles caem de novo, aí... Você tá contando um spoiler da porra da série? Ah, mas todo mundo já viu. Todo mundo já viu. A galera tá muito interessada em assistir, agora não quer mais ver. Você contou de pior jeito uma série. Não, mas, ó, mas também tem outra coisa. Uma série é o seguinte, é um monstro e essa merda aí. Não, mas tem uma parte mais importante. As crianças, elas acham uma menina careca na floresta. Essa é a parte importante. É. É aí, essa menina careca tem poder. Ela mexe as coisas com a mão, com o pensamento. Falou que é a pior coisa que eu já vi na minha vida, isso daí. Cara... Tem alguém aqui com mais de 35 anos que assiste Stranger Things e levanta a mão? Tem, mano. Quer ver uma coisa dos anos 80, maluco? Vê Titiolina. Por que vai ver essa porra? Então, aí eles acham, né? Ainda tá falando da porra da série? Já deu essa menina. Puta série chata, já. Você agora virou TikToker. Exato. Tá. Que é uma profissão. Você quer fazer o que da tua vida? Quero, agora eu quero ser TikToker. Bacana. Você não tem que ser engenheiro, nada? Não, mano. Você... Qual droga que você tá usando, assim? Nenhuma, mano, no momento. Você não bate punheta, não usa droga? Anos 80. Anos 80, ninguém usava droga? Ah, não é que eu saiba, mano. Bom, o que que acontece? Eu acho que é um grande momento, que é, obviamente, ter uma entrevista aqui. Obrigado por você ter vindo, você é um menino muito... Você já tá namorando? Não, cara. Tá certo, óbvio. Mano, não tem umas minas... Maria Strange Things, não tem essas porra? Tem umas doidinhas, viu? Tem umas doidinhas? Você não pode falar isso, você vai ser cancelado. Desculpa, gente. Você pega as minas... Você pega essas minas, assim? Lula. Melhor, melhor. É uma puta arma pra não ser cancelada, essa porra. É melhor. Nossa, maluco, vai tomando o cu, aquele cara é mó viado, galera. Lula livre, tamo junto. Você vai votar amanhã? Vou votar, mano, pela primeira vez. E pior, é meu aniversário. Agora? Não. Vocês escreveram umas perguntas, e eu quero saber... Tem alguma coisa sobre a sua geração que você gostaria de falar pra mim, que eu não vou entender nada, pra eu tentar entender? O que você sabe sobre o TDAH? O TDAH eu sei. Você ficou puto que eu tenho uma informação? É porque agora tá em alta, né? Tá em alta. É muito bom, tá em alta. Tem uma doença em alta no Netflix aí, que é o TDAH. O TDAH pra mim é um novo LGBT. Todo mundo quer fazer parte da letrinha, mas só quem é de verdade fala, maluco, ó, é complicado. É que assim, eu tenho TDAH. Por isso que eu sei que eu tenho. Mas virou uma moda ter TDAH. É porque você fala, aí eu tenho TDAH, meu, eu esqueço a chave do meu carro. Maluco, eu esqueço o carro. É outra parada. Não, eu tenho muito. Quando você tá falando comigo, você fala assim, cara, você jogou fora... Não aguento, porque você fica, o amor que eu te... Eu vou embora. Exatamente. Você quer tomar mú... Chama-se maconha também, não sei se você sabe. Metallica. É banda de jovem ou cringe? Assim, Metallica é meio velha já, né? Sai daqui. Não, mas é bom, é bom. Inclusive, na série, Surger Things, tem uma música deles. Master of Puppets. Canta. É isso, né? O que que é a bolinha do mouse? É o scroll? Sorry. Eu também não sei. Você não sabe? É o scroll pra mim. O que que é um scroll? É o que você rola, a rodinha. Antigamente, você achava que a pessoa botava uma bolinha e ficava rodando ali? Não, pô. Porque o mouse pra mim é um sensor. Tá, mas o mouse, na minha época, ele tinha uma bolinha. E aí era uma merda, porque passava um mês e tinha... Ele travava o mouse. E aí você abria a bolinha do mouse e você descobria a tua casa inteira dentro daquele buraco. Tinha Doritos, tinha pelos. Você falava, mano, você ficava com um palito tirando. O que que significa a expressão caiu a ficha? Pô, mano, tipo assim, hoje eu vim aqui e, assim, pra mim isso vai cair a ficha amanhã, por exemplo. Então, assim, eu tô desacreditado. Palmas pra ele. Isso, é você não acreditar naquela hora, só depois. Tipo, quando alguém morre. Entendeu? Pera aí que agora foi pra um outro lugar. Quando alguém morre, eu não quero a ficha na hora. Ah, tá, que susto. Entendi, entendi. Ah, essa é boa. Essa você não vai saber. O que que é Barça? Barça? É. Barcelona? É boa a resposta. Vou pesquisar na Barça. Nossa, mano. Nunca ouvi falar. O que que você imagina que seja? Google. Antigamente, o Google era um livro. Você abria, aí você falava assim, o que que é punheta? Você procurava na Barça. Aí tinha lá punheta, do verbo, aí mostrava e tal. Enciclopédia, você já leu? Enciclopédia, conheço. É Wikipedia, um livro, né? Esse é o melhor cara que já passou aqui. O que que é a língua do P? Fala só com P no começo. Só que eu não consigo. Já vi. Você conseguiria falar na língua do P? Fala, Pim, Pão. Cara, você falou assim, deu vontade de cantar. Ter um amigo. A gente fez assim. Pô, pá, pão, pão, pão. Pra finalizar, se você fosse presidente, o que que você mudaria no país? Primeira coisa, ajudar pessoas sem clavícula. Ajudar pessoas sem clavícula? Exato. Peraí, 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 peraí. Cara, tava indo bem. Eu falei, cara, ele vai numa coisa genérica. Ajudar pessoas. Eu falo, pô, legal, Simone Tebet, tá indo. Quando ele falou sem clavícula, Bolsonaro, já tá indo pro outro lugar. Como assim? Como é que ajuda a pessoa sem clavícula? Porque, por exemplo, eu não tenho clavícula. Entendeu? Então, assim. Peraí. Você vai usar o cargo público pra se... Isso é uma corrupção, não sei se você sabe. Você vai ajudar só... Eu vou ajudar a pessoa sem clavícula e vou fazer o Strange Things ter 50 temporadas. É esse o seu plano? É uma boa ideia. Não é CBT. Me explica essa porra da clavícula. Então, cara, porque, por exemplo, eu não tenho clavícula. Eu preciso de ajuda, né? Mas precisa de ajuda pra quê? Não tô zoando, sério. Quem tá rindo é babaca. Como uma pessoa sem clavícula vive? Ah, normal, mano. Então você precisa de ajuda pra quê? Você quer ter uma clavícula? Mesmo que não muda nada pra você. Me explica. Você nasceu sem clavícula, foi uma moda. Vou tirar. Então, cara, o ator da série, ele também tem isso, ele não tem clavícula. Isso é uma doença. Eu posso fazer piada ou você cancela? Lula livre. Pode fazer? Pode fazer. É, e o que que acarreta não ter clavícula? Tipo, como é que é o seu dia? Você não consegue bater com isso, sei lá, tem uma coisa assim? É, é normal, só que, tipo, eu consigo juntar o ombro só. Mas ninguém junta o ombro. Eu não tenho clavícula. Toca aqui. Não vou. Não, imagina, você trava e eu sou preso. Toca aqui, você pula o caio. Não, explica o negócio da clavícula. Você não tem clavícula. Exato. Você nasceu sem isso? Nasci. Eu, minha mãe e minha irmã. Caralho, mano. É, mano. Por isso você sabe o que que é Barça? Porque, caralho, você estudou... Porque, assim, o seu filho pode nascer sem clavícula? Pode nascer. E o que que isso acarreta? Afeta os dentes. Tipo, o moleque da série não tinha dentes. Eu também já não tive. Você já não teve? Também. Agora tem alguns. Até os dois anos eu não tinha dente. É, eu não tinha até pouco tempo aí. É mesmo? Os seus dentes nasceram agora, recentemente? É, tá nascendo ainda. Isso faz parte do negócio, né? É uma síndrome. Uma condição. Eu tô muito me segurando pra não ser babaca. Vamos lá. Pode ser. Não, não, não. O mundo mudou. Tô no Twitter agora. Vai. Importante. E aí, depois? E, assim, a clavícula é normal. Como eu disse, posso juntar os braços, né? Você pode juntar os braços? Ah, posso juntar o ombro. Tá. Mas você pode dar abraço nas pessoas? Ou você abraça e morre? O que que acontece? Posso dar abraço. O que que pode acontecer de ruim pra você? Ah, nada. Ah, então é de boa nascer sem clavícula. É até melhor, porque, tipo, tu é compacto, né? Ah, é bom, pô. Maluco, posso falar o bagulho? Eu vou falar o seguinte. Eu sempre trago pessoas aqui de uma juventude de 25 pra baixo. Ele foi o mais legal que já subiu aqui. Palmas pro meu amigo Matheus. Que menino legal. Não vou encostar em você. Você vai cair. Não vou. Por isso que derrubou o milkshake do Bobbs. Quem não tem... Bobbs, vamos pensar na galera sem clavícula. É verdade. Qual que é o seu TikTok aí? Cara, meu TikTok é Matheus Dustin, simplesmente. Ah, o Dustin é o personagem? É o personagem. Por que você não põe Matheus Clavícula? Cara, já pensei, já pensei. É meio ruim, né? Cara, eu não quero te encostar. Eu tô com medo de você quebrar, mano. Sério. Não vou, não vou. Se eu sair na porrada com você, eu posso me fuder muito? Cara, acho que não. Sou fraquinho também. Tá bom, tá bom. Entendi. Esse menino é muito legal. Parece que é criança de esperança, tá, né? Quem quiser doar uma clavícula pro Matheus, é 0800. Mas como é que faz a parada? A pessoa pode doar o que pra você? Não, não, não... O carro. Mas dá pra dirigir normal? Ou você não consegue virar pra direita? Você fica dando volta no quarteirão porque pra cá morre. Mano, assim, na academia é pegado, né? Na academia, porque, tipo, tu puxa o peso. Tá ligado? É meio diferente, né? Mas dá pra ir. Que moleque filha da puta maravilhoso! Como é que você puxa peso? Não, tipo... Remo, né? Remada. Aham. Você faz pra cá malha costas, né? É tudo errado. Vou malhar a perna. Urra! Tá foda. Não, tipo... Não, tipo... Não, tipo... Não, tipo...